O Verdão da Mogiana começou o jogo pressionando. Logo no segundo minuto, Clebinho obrigou o goleiro Thiago Passos a fazer uma boa defesa. Na cobrança do escanteio, o zagueiro Rogério cabeceia e a bola pega no braço do defensor do cap. O juiz marca pênalti. O atacante Thiago Amaral bate no canto esquerdo do goleiro, que cai para fazer a defesa. Esse é o segundo pênalti perdido pelo Uberlândia em três jogos. Tem algumas técnicas que a gente tem, os goleiros, e graças a Deus eu esperei até o máximo que eu poderia esperar. E aí acabou dando dúvida na cabeça dele e consegui fazer a defesa. Depois do pênalti perdido, o jogo ficou pegado. Os lances eram parados com faltas e as equipes deram um festival de passes errados. A última chance do primeiro tempo surgiu com o passe errado na intermediária. A bola ficou com o Fábio Alves, que assustou o goleiro do cap. O segundo tempo começou com os times diferentes. No Verdão, Diogo Peixoto entrou no lugar de Clebinho. E no cap, Léo Costa deu lugar a Rodinei. Uberlândia continuou pressionando. Aos três minutos, Joazí cruzou na área e o goleiro tirou a bola da cabeça de Vandinho. O Verdão se manteve próximo da área da patrocinense, mas não levava perigo. Então o técnico colocou o estreante lateral, Cezinha, no lugar de Joazí. E entrou o Dija Baiano na vaga de Luizinho, para dar um fôlego para a equipe. Mas a torcida não gostou da última mudança e vaiou o treinador. Aos 30 minutos, Diogo Peixoto domina a bola. Ela sobe e ele finaliza com uma bicicleta, que passou perto do gol. Oito minutos depois, Thiago Amaral é derrubado por Betão na entrada da área. O zagueiro da patrocinense foi expulso. Chance para o Verdão. Fábio Alves bateu forte, mas a bola ficou na barreira. Depois disso, os jogadores do CAP ganharam tempo, pedindo atendimento médico. E a torcida uberlandense começou a ir embora. O juiz deu cinco minutos de acréscimos. Uma esperança para o Verdão. Depois da troca de passes, Leandro Salino encontra Thiago Amaral na área. O atacante bate forte e a bola explode na trave. E o Berlândia deixa escapar a primeira vitória. As luzes do estádio já estão sendo apagadas. Fim de jogo. O Berlândia zero, o patrocinense também zero. A torcida já perdeu a paciência. O time saiu vaiado no final do jogo. E a esperança agora é que a luz do módulo 1 continue acesa. E para isso, o técnico Felipe Surian já ligou o sinal de alerta. Nervosismo normal, né? Dois jogos em casa. Disputamos seis pontos e conseguimos um só. E isso até eu não estou nervoso, mas a gente fica preocupado, chateado. Do lado da patrocinense, o treinador Thiago Oliveira sai contente com um ponto. O time entendeu o que ele pediu. Fechar na defesa e sair no contra-ataque. Demérito para os meus jogadores que lutaram bastante, se doaram bastante, conquistaram um ponto muito importante para a nossa caminhada. Na saída dos jogadores, os torcedores protestaram, pediram raça aos atletas. A PM precisou jogar spray de pimenta para dispersar a multidão. Os ânimos estavam exaltados. A diretoria se reuniu a portas fechadas com o técnico Felipe Surian. O próximo compromisso do Verdão é sábado em Belo Horizonte contra o América. Já a patrocinense recebe o Coimbra.